Algumas coisas escritas aqui, notas da Hi-Rx, né? A gente já vai passar pro que interessa, que são os itens, depois a gente vai ver os personagens Fala Ivatana, Devorador de Almas, nossa, tá com ícone velho até hoje, mano Eu fico pensando, o que esses caras fazem lá enquanto eles estão lá trabalhando, tá ligado? Aumento do roubo de vida de 10% pra 15%, lembrando que o Devorador de Almas rouba vida agora, né? Agora, assim, depois, já tem bastante tempo Em habilidades vai ser interessante, o Thor vai ser legal fazer com ele e tal Temos aqui também o couro de ouriço Estoque diminuído, né? Pra evoluir de 10 pra 7, isso é interessante, vai ajudar pra caramba O couro de ouriço deve ser um item mais utilizado aí Proteções aumentadas por estoque de 2 pra 3 E diminuição do tempo gasto pra gerar um escudo de 3 pra 2 É um buffzinho bem interessante no couro de ouriço, tá? Pela do vínculo, aumento da taxa de penetração de 10 pra 15 A gente tinha 10, agora a gente vai ter 15 de penetração E o visual foi alterado da aura Pra gente ver como é que funciona, né? Talismã de energia é um item inútil no smite Não usem essa merda Ficou uma bosta, continua uma bosta e é uma bosta, tá? Raio aumentado do efeito do buff de 55 pra 70 Maior duração do buff de 6 pra 8 segundos Estoques máximos aumentados de 5 pra 6 Continue não usando essa porcaria, tá? Kuzari de Shogun Maior proteção mágica de 50 pra 60 É um buffzinho interessante É um item bom Funciona Até mesmo... Caraca, que isso? Parece que eu tô mentindo Até mesmo quando você quer fazer um personagem de ataque básico E quer colocar uma defesa A Kuzari funciona muito bem, tá? Soberania Ah, Nerfaro soberania Pra quê? Diminuída a proteção física de 50 pra 95 Nerfaro muleta do coração também Diminuída a proteção mágica fornecida pela aura de 20 pra 15 O que é isso, cara? Olha, Eliminator Ruína do Titã Diminuída a penetração base de 20 pra 15% Limite de proteções aumentado pra penetração máxima de 40% Que seria 175 A 200 proteções físicas Obsidiana A mesma coisa aconteceu com ela, tá? Sapatos do foco Poder mágico aumentado de 40 pra 55 Sapatos dos sábios, né? Do mago, enfim Poder mágico aumentado de 45 pra 55 Ninguém vai usar o sapato sábio mais Já não usa essa bosta aqui Essa porcaria roxa Aí você iguala o poder basicamente, né? Você deixa igual aqui Porque tem a penetração aqui, ok, tudo bem Mas tem mana Tem redução de intervalo E exatarok Ninguém vai usar esse sapato roxo mais Eu já não usava essa porcaria Eu não vou continuar não usando A putty Explosão de cadáver Habilidade número 2, tá? Diminuído Dando inicial aumentado de 60 70, 80, 90, 100 Pra 90, 100 110, 120, 130 Diminuído O dano pro cadáver De 60, 85 110, 135, 160 Pra 55, 80 105, 130 155 Eu não sei se isso é um buff Ou um nerf Enfim Eu acho que a putty Não precisa ser mexido E eu acho que a Harrez Colocou ele ali nesse patch Só pra fazer merda mesmo Porque o personagem continua bom Xanobog Tiveram diversas mudanças aqui nele Maldições cristalizadas Custo de mana reduzido Dando inicial aumentado Esse buffzinho aí Varragem cruel Custo de mana reduzido também Na escuridão Foram feitas melhorias Pra garantir que os jogadores Entrem na parede Quando Esperam e não sejam Ejetados automaticamente Esses bugzinhos Que estavam rolando nele Corrigido alguns problemas Ali também Problema em que os jogadores Ejetavam automaticamente Da parede Quando tivesse um ping alto Que estava acontecendo muito E corrigido um problema Em que itens de sucesso Como o triturador Estavam sendo processados Duas vezes Eu não fiz esse teste Cara Devia ter feito Pesadelo vivo Removido o tempo Pós fire Dessa habilidade De 0,2 pra 0 O tempo no ar mínimo De 1,2 pra 1 O tempo no ar máximo De 3 pra 2,6 Corrigido um problema Em que viajar Para uma sombra Poderia resultar Em colidir Com uma parede Isso resultou Em voar Para o ar E ser incapaz De se mover Corrigido um problema Que o Xenobog Poderia gaguejar No pulso Que porra é Gaguejar no pulso What the fuck Shulain Berserk Diminuido o bônus De poder passiva Na forma de Berserk De 5 mais 2 Por nível De 0 mais 2 Por nível Erlan Chen Fraqueza do ponto Diminuição Do custo de mana Temos também 9 vira-bens Aumento da duração Do taunt Que é aquele Provocar Que ele dá ali De 0.8 0.9 1.1 1.2 Para 1.2 Em todos os níveis Então você tem Um buffzinho No early game Do Erlan Chen Hatman Temos a habilidade Número 2 dele Diminuído O dano De 85 140 195 250 305 75 130 185 240 295 É um nerf Até interessante No hatman E o tiro Com arco montado Diminuição Devagar Diminuído Slow De 25 30 35 40 45 Para 20 25 30 35 40 Nif Buffado A velocidade De ataque Básica Dela De 0.95 Para 1 Temos a Nox Também Terror Noturno Na verdade É só Modificações Visuais De você Sentir A habilidade Agora Mostra o raio Da explosão Agora Explodir Os Sliders Do raio Ao longo Caguei Não sei O que é isso Esquerda Velocidade Ataque Básico Aumentado 0.9 Para 0.95 Caguei Andei Também Shibalank Calada Da noite Shibalank Agora Precisa Causar 1500 De dano Para ganhar Um estoque Da calada Da noite Acima De mil Como assim Não entendi Esse acima De mil Entre parênteses Aqui Deixa eu ver Algum Zoeira Do Google Tradutor Dados Venenosos Sabilidade Não consome Mais mana Ou Kudal Se for Interrompida Antes Que Qualquer Dos dados Sejam Disparados Zeus Zeus Foi extremamente Bufado Detonar Carga Diminuir O custo De mana De 90 Em todos Os níveis Para 60 Em todos Os níveis Tempestade Relâmpago Aumentado Aumento Dos danos De base De 100 120 140 160 180 Para 120 140 160 180 200 Zeus Já é um Personal extremamente Forte Zonkui Foi melhorado Acho que isso Daí é bacana Saco Demoníaco Estoque Aumentado De 20 Para 40 É complicado Porém tem Algumas modificações Mais interessantes Proteções Diminuídas Por estoque De 2 Para 1 Obviamente Eles dobraram Então vai dar Na mesma Quando você tiver Com ela estocada Porém Isso atrapalha Bastante Porque não é A mesma Contidade De proteção Que você ganha Na quantidade De tempo Então o tempo Para você estocar Se tornou maior Porém Zonkui Agora ganha Estoque Ao testemunhar Qualquer morte Ele não ganha Ele não ganha Mais estoques De consumir Marcas Com exorcismo Isso vai ser interessante Da gente ver No Zonkui Estocando De forma Diferente Diminuição Dos stacks Perdidos Após a morte De 100% Para 50% Então é um buff Então é um buff Até interessante Para o Zonkui Livro dos demônios Duração Do stand Ele é aumentado De 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Para 0.7 0.8 0.9 E 1.1 Segundos Esse foi o patch note Eu acho que o mais interessante Foram essas modificações Do Zonkui De fato O personagem Estava precisando De algumas modificações Para tornar ele Um pouco mais Acessível Um personagem Difícil de se jogar E agora Você estacando Com Com assistência Enfim Uma morte Acontecer de minions Enfim Coisas do tipo Ali perto de você Você consegue estacar E não simplesmente Tentando puxar Com a habilidade Número 2 O que era Extremamente complicado Para o Zonkui Porém Teve esse Ajuste De aumentar Os stacks De 20 para 40 Vamos ver como é Que vai ser O Zeus Desnecessário Não precisava Talvez o consumo De mana só Mas esse aumento De dano aqui É zoado Shibalank Não sei o que dizer Temos que testar Sked Nox Nif Passo Hachman Precisava desse nerf O personagem Estassemamente forte O Alan Chen Eu acho bacana Cuxula ainda Precisa ser nerfado Mais vezes Xanobok Tiveram muitas Modificações Aqui Inclusive Buffs Eu acho que Não era necessário E o Apat Eu não entendi Por que eles Colocaram nesse pacote Talvez só Para criar Esse sensacionalismo Esse foi o Petnote 5.9 Que a Rarez Mostrou hoje Nada de interessante Nada de interessante Alguém gostou Do Petnote? Alguém tem alguma coisa Para acrescentar? Alguém tem uma observação Incrível? Eu sim